Olha, desde o início do mês de janeiro até a noite de hoje o Amazonas transferiu 300 pacientes da Covid-19 para tratamento em outros estados. O governo pretende ainda remover cerca de 1.500 pessoas para regiões que ofereçam suporte ao tratamento. Ao vivo, quem vai trazer os detalhes para a gente é a Samara Maciel, que já está aqui na tela. Samara, boa noite para você novamente, minha amiga. Boa noite novamente para você, Luiz, e para quem acompanha o Alerta Amazonas. Exatamente, esse número, 1.500 pacientes a serem transferidos no total, ele foi repassado pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, hoje, terça-feira, durante um pronunciamento que foi feito aqui na capital amazonense, né, Luiz? 1.500 é um número muito maior do que foi dito inicialmente, né, o plano inicial que foi apresentado pelo governo era a transferência de 235 pacientes, que esses 235 pacientes seriam transferidos para outros estados, para outras cidades, para darem continuidade ao tratamento da Covid-19. E hoje, todo mundo foi pego de surpresa, né, com esse número de 1.500. Então, o governo tem a expectativa de transferir, no total, 1.500 pacientes que estão internados em unidades hospitalares aqui do estado do Amazonas, para que possam dar continuidade ao tratamento da Covid-19. Esses 300 pacientes que já foram transferidos, eles foram transferidos para 11 cidades. Nós temos aí Teresina, João Pessoa, São Luís, Brasília, entre outras cidades que esses pacientes foram encaminhados. Até o momento, poucas pessoas do interior do estado foram transferidas. Nós temos apenas dois municípios, Tabatinga e também o município de... Nós temos aqui três pessoas de Tabatinga que foram transferidas para o Acre e seis que foram transferidas de Paritins para o Pará. Então, existe todo um planejamento. Eu lembro que o secretário executivo de saúde chegou a afirmar que pretendia ainda estender essa transferência para outros municípios, como, por exemplo, Coari, que também estava enfrentando um caos no município, mas esse novo planejamento, essa ordem ainda não foi divulgada. Hoje, terça-feira, 16 pacientes já foram transferidos para Maceió e essa transferência, ela não para. É uma transferência que é divulgada diariamente pela Secretaria de Saúde aqui do estado do Amazonas, sobre quantos pacientes estão marcados, estão registrados para que possam viajar, mas é claro que a gente consegue relembrar que os pacientes, eles são escolhidos, eles são registrados para viajar, mas ele precisa estar estável para fazer essa viagem, né? Ele não pode apresentar nenhuma alteração no quadro de saúde no momento do embarque, para que ele possa embarcar com um quadro estável e chegar nesse quadro ainda estável na cidade onde ele foi destinado. Inicialmente, essa transferência, ela foi somente para unidades hospitais federais e agora ela vai se estender também para outras unidades do SUS, desses estados que estão com portas abertas para receber esses pacientes aqui do estado do Amazonas. Então, existe todo um planejamento para essa transferência. Só para a gente relembrar, inicialmente o plano era transferir apenas 235 pacientes e agora o ministro da Saúde, o Pazuello, afirma que a expectativa de transferência é de 1.500 pacientes internados aqui no estado do Amazonas. Luiz? Muito obrigado, Samara Marcel, pelos detalhes. Está aí na sua tela, pode colocar novamente a arte aí e encher a tela para o público de casa, né? Inclusive, nós noticiamos aqui durante toda a programação da TV Acrítica, a respeito de toda essa transferência que estava acontecendo. Você vai vendo desde o manhã no ar até o Alô Amazonas, chega no alerta também no Acrítica na TV. Nós estamos aqui mostrando para você todos os dias os pacientes que estão sendo transferidos. Inicialmente eram 235 pacientes, mudou para 300, né? Nós chegamos até 300 pessoas que já foram transferidas e agora o plano exige uma logística maior, porque são 1.500 pessoas, né? 1.500 pessoas que é o objetivo aí, aqui do governo do estado do Amazonas, de se transferir esses pacientes. Volto a repetir, vem cá comigo, volto a repetir, o paciente precisa estar estável, né? É feita uma triagem no momento em que ele está na unidade hospitalar e novamente essa triagem é feita no embarque deste paciente. Por isso, muitas vezes você confere aí na programação e ouve aí, olha, mas não seriam 25 pacientes que seriam transferidos? Por que não foi 15? Não seriam 15? Por que foi 10? Tudo por conta dessa triagem que é feita. O paciente precisa estar estável, né? Não é um paciente que está em estado grave, um paciente que está estável para ele conseguir fazer essa transferência, fazer esse transporte até chegar na unidade hospitalar em que ele foi encaminhado. E a nossa oração, a nossa pedida é para que todos esses pacientes possam retornar com muita saúde, né? E o quanto antes. Olha...